e fala galera bem-vindo aqui ao canal do raposo trazendo mais uma peça aqui mais um vídeo aqui nos androides 13 então é só prestar atenção é só prestar atenção que você vai entender entendeu não caia de paraquedas não demole nas maracontais pessoal tem que saber realmente que aparelho você está querendo fazer igual esse vídeo aqui eu estou aqui com a 32 só que o modelo dele é o a 326 b a 326 b não é o a 325 m entendeu é um modelo diferente então só vai servir para o a 326 b android 13 pessoal muitas vezes na tela de reset na tela de recovery ele indica que tá no android 12 mas na verdade ele tá no 13 um exemplo para saber se ele tá no android 13 é só você ir aqui ó toque emergência ó viu automaticamente ele aparece essa ligar para 0 0 ligar para 0 8 110 112 um monte de número de emergência se não aparecer nada é sinal que ele tá no android 11 ou 12 se ele aparecer somente isso aqui ó e se ele aparecer somente isso aqui quando você for a opção de emergência significa que ele tá no android 11 ou 12 entendeu entendeu aí no caso aqui ó quando você toque emergência ele já aparece isso aqui isso aqui é tudo android 13 então no android 13 na data de hoje do momento não tá saindo com os programas de um clique então como esse aparelho atualizou com os últimos patch de segurança binário 4 nós temos uma solução que nós temos um marrom com android 12 binário 4 então vamos fazer eu vou fazer aqui um downgrade para o android 12 do modelo a 32 a 326 b beleza vou desligar o aparelho e depois de eu fazer o downgrade eu vou fazer o vídeo do desbloqueio dele e vou colocar aqui nos comentários fixado entendeu computador meu já está ligado já baixei os treco todos os arquivos que eu tô utilizando eu vou deixar no primeiro comentário fixado a rom os drives e também o programa audim com o aparelho desligado eu vou pressionar os dois volume volume menos e volume mais eu vou conectar o cabo usb no celular agora aguardem um pouquinho pronto ele entrou nessa tela com o toque volume para cima entrou em modo download então é possível a gente voltar para o android 12 nesse modelo específico o a325 não entendeu modelo é para esse a 326 bem explicado já baixei a rom a rom tá aqui dentro dessa pasta aqui ó primeiramente quando você baixar os arquivos você vão na rom aí coloca onde vocês quiserem onde vocês procuram onde vocês deixaram aí ó no meu tá minha área de trabalho eu vou abrir a pasta a rom tá aqui ó vai vir aqui em formato desse formato aqui zipado em raro só você vir com o botão direito do mouse e extrair aqui ó extrair aqui ou extrair aqui ou extrair tudo após você fazer extração dos arquivos vai aparecer todos esses aqui ó aí vocês podem fechar e abrir o programa Odin que é o programa que faz a instalação do sistema e cadê o aqui o programa Odin que ele já sumiu daqui pessoal cadê aqui o programa Odin na minha cara aqui o abrir o programa de simplesmente executar Odin V3 tira esse treco V3 Underline 14.4 do do estoque 14.4.exe eu dou dois toques para executar dou ok e o programa vai abrir pronto reconheceu porta tem drives da Samsung instalado cabo USB de boa qualidade feito isso não tem mistério marco a opção de BL e vou procurar a rom do meu modelo que é o A326B eu vou aqui na minha área de trabalho e eu vou procurar a pasta do A326B tá aqui ó do do estoque vou abrir aqui novamente e aqui ó A326B vou marcar a opção de BL da do estoque vai aparecer aqui no programa Odin eu vou aqui marcar a opção de CP CP agora aparece já marcar o CP também dois toques marcar o CSC dois toques marcar o CSC dois toques marcar o CSC aqui ó dois toques e por último vou no AP que o AP demora a carregar um pouco AP e marcar o AP o AP demora a carregar que ele faz parte do sistema do aparelho então demora um pouco a gente aguarda de volta aqui só esperando o AP carregar ali no programa Odin então se você tá no Android 13 desse modelo específico tem que fazer isso verifique se o seu aparelho está no binário 4 entendeu vídeos que não falta para identificar o binário aí no canal do Raposo em outros aí ó apareceu ali ó só dá start aqui não vai dar erro pronto não tem erro que eu tô utilizando mesmo a tela apagou do computador mas a gente volta aqui já acendeu tá aí ó o vídeo não precisa mais não precisa mais ter continuidade se você tá com um A326B binário 4 Android 13 faça isso após eu completar o download de aparelho reiniciar vou fazer o desbloqueio dele aqui também vou fazer o vídeo valeu aparelho se você tá no Android 12 é só fazer sem computador sem PC eu já postei o vídeo também valeu um abraço nosso estamos junto e esse nós valeu galera aqui é só receber o dinheiro do menino E aí